E treminas e amores, dores e rancores, construí o meu império Diamantes e sucesso, vou cantar a minha luz, diamante rosa me seduz Minha cor é sempre o preto, pra esconder os meus segredos, espantar todos os medos Faço da vida uma paixão, então vou ao monte, meu coração No afã de renovar as energias positivas, transformar os diamantes em joias favoritas Faço da vida um mistério No afã de renovar as energias positivas, transformar os diamantes em joias favoritas Faço da vida um mistério Entre minas e amores, dores e rancores, construí o meu império Diamantes e sucesso, vou cantar a minha luz, diamante rosa me seduz Minha cor é sempre o preto, pra esconder os meus segredos, espantar todos os medos Faço da vida uma paixão, então vou ao monte Meu coração